11 horas e 38 minutos. Vamos falar sobre movimentação da Polícia Federal a partir aí do pedido de Alexandre de Moraes essa quarta-feira aí pegando fogo Eduardo Escola, o hacker da chamada Vaza Jato, Walter Delgatti Neto, aquele que foi denunciado, já acusado de invadir celulares de Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e vazar as conversas aí para um veículo de comunicação, né, um site, o internet. Intercept, depois chamava até de Intercept-T, né, as conversas e tudo mais. Agora de novo, está aí na mira da justiça e por ligação com a deputada federal Carla Zambelli, inclusive endereços ligados a ela também estão sendo alvo aí de operações na manhã movimentada da Polícia Federal nesta quarta-feira. Nosso repórter Pedro Talim vai contar para você da audiência o que está acontecendo em relação a esse caso. Oi Pedro, bom dia. Bom dia, Rafa, escola, todos que estão nos acompanhando. Então, movimentação bem grande aí por parte da Polícia Federal. Primeiro, vamos falar da prisão de Walter Delgatti Neto. Ele seria envolvido lá naquela questão da vaza jato, como você falou. Então, já teve a operação para a prisão. Inclusive, são várias suspeitas de que ele pode estar havendo também, além da invasão dos celulares de promotores, procuradores. Inclusive, entre eles estaria o ex-juiz Sérgio Moro. Inclusive, o ministro de Segurança, Flávio Dino, ele até fez uma postagem no Twitter ali, agora no X, na verdade, né, e ele fala Em pronunciamento às ações em defesa da Constituição e da ordem jurídica, a polícia está cumprindo mandatos judiciais relativos a invasões ou tentativas de invasões de sistemas informatizados do Poder Judiciário da União, no contexto dos ataques às instituições. Entre documentos que foram fraudados, teriam ordens de soltura e mandados de prisão. Inclusive, um desses mandados de prisão seria para o ministro Alexandre de Moraes. Obviamente, era um documento falso, mas que teve ali invasão, então, ou tentativa de invasão nos sistemas, inclusive no Conselho Nacional de Justiça e também no Banco Nacional de Mandados de Prisão. Então, é uma situação muito séria que, de fato, afeta e muito todo o poder ali judiciário. Então, mais uma operação sendo feita pela Polícia Federal. Além disso, também tem a operação com mandado de busca e apreensão de dinheiro, bens, joias e também conteúdo dos celulares e e-mails à deputada federal Carla Zambelli, ela que é do PL de São Paulo. Então, também teve operação aí com a ordem do ministro Alexandre de Moraes. Então, ali teria o mandado para apreensão de armas, munições, computadores, tablets, celulares, passaportes e outros materiais da deputada. Inclusive, qualquer objeto que tivesse nos endereços um valor a 10 mil reais e que ela não como comprovar a origem lista. Ou seja, se não fossem apresentados ali no local uma nota, um certificado, algo que comprovasse ali a compra de forma lista, também estava autorizado a ser apreendido. Além disso, claro, que Moraes também autorizou o acesso a conteúdo de dados, arquivos eletrônicos, mensagens e e-mails armazenados ali em possíveis computadores e servidores da deputada federal por São Paulo, Carla Zambelli. Então, um dia bastante movimentado de várias operações aí da Polícia Federal para proteger o poder judiciário. Rafa. Pois é, a relação é a seguinte, né? A Polícia Federal disse ao Supremo que esse hacker, que deve pedir música, né? Porque a terceira vez que é preso, não sei se essa regra também vale aí para a prisão, na terceira pede música, teria recebido cerca de 13 mil e 500 reais de assessores da deputada federal Carla Zambelli. Ele já foi ouvido em outras situações também pela polícia. Vocês prendem, soltam, prendem, soltam. Sabe essa história? Terceira vez, então. E aí é suspeito, né? De tentar invadir o site do Conselho Nacional de Justiça e inserir lá documentos de soltura, de prisão. Imagina assim, invadir e mandar prender alguém, soltar alguém. Ele que teria incluído aquele falso mandado de prisão contra o Alexandre de Moraes. Lembra que aquilo viralizou? Que estaria dentro, como se tirar uma onda da fragilidade, digamos assim, do sistema do judiciário? Então, por isso, aí temos essa história dos mandados de busca e apreensão. O Pedro explicou essa história dos valores, né? Tudo que for encontrado acima de 10 mil reais e que não tem origem comprovada está apreendido, qualquer bem. Além disso, tem a apreensão do passaporte de armas da Zambelli, né? O assunto está bombando aí nos Trend Topics do Twitter. O hacker da Vaza Jatos... É, não preciso nem... No X, obrigada, mudou de nome o Twitter, né? O hacker preso hoje já tinha dito, inclusive, em outras questões polêmicas aí, né? Que teria se reunido com a Zambelli e ela teria levado ele a se encontrar com o Jair Bolsonaro. E aí tem até alguns recortes de fala desse depoimento de que o Bolsonaro teria perguntado se consegue invadir lá o sistema eleitoral, uma urna eletrônica e tal. Mas uma conversa que não foi adiante. Alguns veículos têm dado destaque, né? Globo.com, outros sites a essa fala exatamente. Mas escola, mais uma vez aí a polêmica, né? Enfim, não é uma nem duas, terceira prisão aí do tal do hacker e manhã movimentada da Polícia Federal. O hacker é também, além da inserção de documentos para relembrar a Vaza Jatos, aquele que pegou os trechos de diálogos atribuídos a Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, que levaram, e muitas vezes acho que o Gilmar Mendes chegou a ler trechos desses diálogos atribuídos para justificar quando foi fazer o seu voto de suspeição do Sérgio Moro, por exemplo. Esse é aquele que pediram para invadir a urna eletrônica, pediram para invadir o celular do Alexandre de Moraes. Aí ele fala que pediram, né? Ele é aquele que teve gente se encontrando para saber se o sistema eleitoral brasileiro era seguro ou não. Brasil, esse é o verdadeiro suco de Brasil, onde um hacker, um criminoso é chamado para ser consultor de segurança de urna eletrônica. Quer acreditar? Acredita. Não quer acreditar? Vive porque vai ter cada história, cada pérola para a gente viver e vivenciar ainda. Vamos esperar que música ele vai pedir nessa terceira vez atrás das grades. A primeira que ele voltou foi porque estava usando a internet, agora é mais uma operação da PF, vamos lá. Vamos esperar o suco de Brasil ficar cada vez mais refinado, que é só assim que acontece, né? Só isso que tem acontecido em relação a essas notícias estapafúrdias que a gente precisa às vezes retratar aqui.